Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Então, levanta as mãos, gurifica aquele que mostrou a luz em pleno escuridão E é nele que deposito toda a minha fé Porque na minha dificuldade sempre me deixou de pé Seu amor é infalível, seu amor, incomodível Nada se compara ao amor de Jesus Cristo que teve compaixão Desceu nesse mundão, passou humilhação e muita perseguição E ninguém suportaria passar o que ele passou Sofrendo naquela cruz, morreu, foi por amor Pagou um alto preço, mudou todo o contexto Não sei como agradeço por tudo que fez por mim Juntou cada pedaço, me fez um novo vaso Conduz sempre meus papas que nutririam o mau caminho Mil cairam ao meu lado, dez mil à minha direita Mas não seria atingido, louvado, glorificado Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio Programa Tarde Feliz